A paz do Senhor meus irmãos, aqui é o Jefferson E aqui é a Suelen E hoje nós estamos aqui pra um vídeo que eu não tô gostando Mas a Suelen Não, não é assim não Hoje Deus vai me honrar gente Qual que é o vídeo, Su? O vídeo de hoje é eu dirigir Jefferson ensinando a Suelen a dirigir Só que assim, nós estamos num lugar muito amplo Tá bom, de vez em quando passa um carrinho aqui Um lugar que vem auto escola aqui A gente não vai pegar rua, tá bom, a Suelen não vai pegar asfalto Vai ser aqui um estacionamento amplo Estamos na frente de um quartel Estamos na frente do quartel da polícia Tá tudo resolvido Outra coisa, a Suelen tem carteira? Não, não tem, por isso que o vídeo vai ser exigente Ela vai fazer a carteira Mas é por isso que eu vou ensinar ela Eu ainda não fiz, não sobrou o tempo Então eu ainda não fiz Só que assim, o carro é automático Então não vai ter muita graça Porque o legal seria o manual, não é não o Lucas? Mas dá pra tirar do... Olha lá, o Lucas tá gravando com a gente O Lucas é o cameraman, gente O Lucas vai começar a gravar com a gente Você ia falar mais alguma coisa? Vai lá, o que você quer falar? É, não dá pra tirar do coisinha automático? Não dá pra tirar do automático O carro é automático, não tem como tirar do automático Ah, eu achei que tinha, eu não entendo nada de carro Aí que tá o desafio, eu tô com medo Ah, eu queria trocar de marcha Mas eu tô com medo Só se a gente conseguir um carro com marcha Não, mas vamos fazer com esse aqui Vamos fazer com esse Outro dia, quem sabe, um outro vídeo Pegando um Fusca Uma Brasília Uma Kombi Seria legal, né? Seria legal Ah, eu amo Então, vamos começar o vídeo? Vamos embora, gente Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o seu like E se você quer vídeos assim Mais desse tipo Assim, a gente Fora Fazendo alguma coisa Deixa aqui embaixo Nos comentários A sua sugestão pra vídeo Eu quero um vídeo assim, ó Que vocês nunca fizeram no canal Coloca aqui embaixo Que a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos embora O Lucas vai mostrar um pouquinho Depois do lugar aqui pra vocês Pra vocês terem certeza Que não tem ninguém aqui Tá tudo tranquilo Mas tem uns lugares em que são Não cuidar, eu vou bater Exatamente Eu tô com medo Bora ficar, Lucas Vou mostrar pro povo aí Ó, é muito rápido, gente O lugar Então, vamos lá pra brigar um pouquinho O que? O que que tu tá fazendo aí, querido? Não, querido Então, eu aí Tchau, tchau Vai, vai, vai Não Primeiro eu vou te ajudar assim, entendeu, Ronaldo? Não Não, não, não Sim Tchau, tchau Gente, tô emocionada Ó, eu não tô concordando com essas coisas Calma Você concordou em fazer o vídeo Tá, mas só que assim Então, agora tu vai lá no teu lugar, tá? Tá, então entra ali Entra que eu vou fechar a porta Tá, chega aí, Lucas Nós temos que ajustar o... Meu Deus Nós temos que ajustar o banco pra você Meu Deus Vai lá Não, tá bom assim Não, assim não tá bom Você não entra lá, não, coisa? Ah, automático Tá, mas só que você... Não tem que ir a coisa ao pé de mim Ó, ela não sobe nem aos pés de isso Su Coloca pra frente o banco Tá, peraí Eu vou colocar o banco pra frente Ó, banca aqui Ah, aqui tá bom Eu não sou vovó Não, mas Su Não queira fazer loucura É nosso primeiro vídeo Não, não é loucura Ó, eu tô ficando gente Eu tô com medo Eu tô com medo Você alcança o acelerador lá O que que é acelerador? Fala, não sabe o que que é acelerador Sueli, é aquele lá Ó, do canto Aqui lá acelera Esse acelera e esse freia Só que aqui como é automático Você esquece essa perna Então, por que que tu tá me ensinando Que aquele freia? É só aquela perna lá Tá Aí você acelera Freia sozinho? Não, Su Você faz loucura Su, essa perna É porque aquela lá Você comanda Tanto o acelerador Quanto o freio Mas como é que eu vou saber Se eu tô freando Ó, ó Aqui lá é o acelerador Tá Esse é você acelera Aí você para de acelerar Vem e freia aqui, ó E freia Ah, só o pé É só o pé, entendeu? Ah, quando você tem que acelerar Entendi É só o pé Tá Você vai me ensinar daquele lado Deixa eu trazer mais pra cá Que você tem que Mora, eu não sou uma senhora Sueli, você tem que estar atenta Isso aqui não é brincadeira Eu sei Vai ter que ficar bem pertinho Vai lá do outro lado Coloca o cinto Vai lá do outro lado Coloca o cinto Ó, gente, eu tô com medo A Sueli já colocou o cinto Deixa eu colocar o cinto Você sabe ligar esse carro? Sei Como que liga? É aqui Aperta então Só que tem que pôr o pé em algum lugar Ah Você tá começando a me deixar Eu sou bem inteligente Tá, então aperta Aquele pé tu esqueceu, né? É, esse pé eu não sei mais E não mexe Então é esse aqui Não tenho mais esse pé aqui Coloca esse aqui lá no freio O freio é aqui É o freio aí Lembrei que é o freio Pisa tudo Não precisa pisar tudo Só encosta no freio E liga o carro Gente, eu tô emocionada Vai amor Gente Meu Deus Eu não sei o que tá dando Na minha cabeça Que eu tô autorizando isso Clica no freio Ó, lembrando A gente não está fazendo Uma coisa perigosa É, não é coisa perigosa A gente vai cuidar Por isso que a gente tá num lugar Por isso que a gente tá num lugar aberto Mas só que se a Sueli não cuidar Pode bater É bem assim desse jeito Eu sou uma ótima motorista Você vai se surpreender Gente, eu tentando ensinar ela a dirigir Ah, Jefferson Mas vocês estão fazendo errado Julga a pedra aí Quando o pai não te ensinou a dirigir Você nem tinha carteira Teu pai colocou você no carro E falou Vou deixa eu te ensinar, meu filho É ou não é? Tô 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 Eu quero com o ronco Não, porque você tem que prestar atenção É que o ronco dá emoção Nada de ronco Meu Deus, eu me sinto motorista Nada Nada de ronco Agora você pode tirar o pé do freio Tá Só pra mostrar pro povo Meu Deus, eu tô emocionado Eu tô com medo, gente Tô com medo Tá, então vai lá Pisa no freio Tá, pisei no freio Pisa no freio Abaixa o freio de mão aqui Que é automático Pra baixo É só apertar Ó, tá vendo lá? Eu posso soltar o freio? Não, calma Pode soltar o freio Pode soltar o freio Pode? Pode, tá no P O P aqui, ó O P é party P de pastor P de party P de party R De Do quê? Ré N de Neutro Navio De neutro, amor Tá no ponto morto E o D É o que você vai Tá Por que que é D? É porque é D, amor Eu não sei por que que é D Eu tô com medo Eu tô com medo, Lucas Lucas, eu tô com medo Você quer cozinhar, sua Fala de cozinhar Tá, vai Vamos abrir o teto aqui Vamos abrir o teto Ligar o ar Tá, tá calor Tá, liga o ar aqui Que tá calor Vamos lá Que eu sou tão motório Que eu já ligo o ar E já Coloca a música Então vamos lá Já baixou o freio de mão Vamos baixar a intensidade Baixa a intensidade Vamos Eu tô com medo Então coloca no D Fica Coloca lá, aperta no freio Apertar no freio Isso Isso Coloca no D Não, ei Tem uma alavanquinha aqui Que você aperta E não é tudo rápido não Vem de um por um Por que que o ar tá forte? Vem de um por um Primeiro coloca no R Depois no D Agora no D Só que agora se você soltar o pé lá Ele já vai andar Ai, Jesus Ai, Jesus mesmo Ai, meu Deus Eu tô com medo agora É, agora você tá com medo? Então vai soltando devagarzinho lá Ai, esse negócio soltar devagar Então pode soltar ele de uma vez E vai colocando o pé assim no acelerador Ah, tá Ah, você me assustou Agora ele tá indo, ó Ele vai andar Agora vai devagarzinho Calma, Su Vai devagarzinho Ei, presta atenção Meu Deus Vai devagarzinho Ai, Jesus Ó, tá soltando o freio Solta o freio Vamos lá Solta o freio Solta o freio Solta o freio Solta o freio Coloca o pé no acelerador Soltei o vaso Não, não vou acelerar mais que isso Então fechou Então Fica com o pé no freio Não Fica com o pé no freio Não, vou acelerar mais Não Vai fazendo a volta então Ó Não Isso Fica com o pé Cuida, Su Calma Sueli Ó Calma Vai fazendo a volta Vai lá Ah, legal Ó, que legal Tu tá sabendo dirigir Vai por aqui pelo canto Aqui tem um buraco Aqui tem um buraco Não, Su Vai pra cá que aqui não tem buraco Acelera agora um pouquinho Não, não é tanto Su, ela é forte Tá, ela é forte mesmo Isso Vai acelerando Isso, ó Vai devagarzinho Que você vai pegando a mãe Aí vai fazendo as coisas Curva certinho Ah, que legal Você sabe dirigir um pouquinho Ah, é porque eu sou boa Falei Ó, vai fazendo a curva E aqui como é que eu faço a curva Isso, vai fazendo a curva Isso Tem a porta do caroneiro E aqui como é que eu viro, Jesus? Aqui, vai fazendo aqui Você tem que entender Você tem que ter um freio lá também Quando você precisar frear Você freia o carro Vai devagarzinho Vai apertando o freio Ó, vou te ensinar Não, não quero apertar o freio Não quer apertar? Então acelera então Isso Ai meu Ó, isso aqui é que você não troca de marcha Ah, eu quero o carro automático Eu não quero É só no estacionamento Ah, que legal Você tá de boa Você tá sabendo Ó, você tá sabendo dirigir Eu tô dirigindo Tá dirigindo Ó, como é que Deus é bom Eu posso ir na rua agora? Não, não pode ir na rua não Ai meu Deus Agora segura pro carro Segura um pouco Freia, freia um pouquinho Isso Agora coloca na ré Tá Eu vou dar ré Só que você tem que apertar o negocinho Eu sei E vai devagarzinho Calma, eu aprendi Tem gente que alava Vá, vá Estraga o automático Vá, vá, vá Vá, fica em paz Vamos lá Isso Ré Ré Agora solta o freio Você tem que dar uma rézinha Quando solta o freio ele dá ré Ai Jesus Daí pra parar Freia Vamos lá Vai, solta o freio Isso Vai acelerando um pouquinho Devagarzinho Não, só que você tem que cuidar Que tem o meio fio aqui atrás Tá, vamos lá Eu só quero que você dê ré Só vai me ver você dando ré Tô dando ré Tô divando dando ré aqui, ó Tô dando ré olhando pra você Ó, não pode Não pode Motorista não pode dar ré olhando pra frente Ó, tô dando ré dirigindo Para Tá buzinando Agora coloca no D de novo Vamos fazer a volta Tá, vamos lá Vamos no D E agora eu vou dar a volta, Vá Vamos lá Vai lá Agora vamos dar a volta Nossa Ah, você já pegou a manha já Ai meu Deus Eu te falei que eu era boa motorista Eu sempre soube Eu sempre soube Que isso era um dom que Deus me deu Isso é um dom que Deus me deu Gente, agora Não, nós vamos ter que pegar um carro manual pra você Tu vai ter que admitir que eu sou boa Gente, eu juro Eu não dirijo, tá Essa é a primeira vez Que eu tô pegando o carro Gente, vocês não tem noção Eu sou boa Tô sentindo que isso aqui é um dom que Deus me deu Ó É um dom É verdade, cara É um dom, cara Você vai mais aqui no canto aqui pra fazer a volta Mais aqui O que que tu quer que eu faça? Tu quer que eu faça uma baliza? Eu vou fazer uma baliza Olha aqui Eu dirijo Tô dirigindo com uma mão Não vou dirigir com a mão Pode Segura com as duas mãos Pode Vai lá de novo pra ela fazer a volta Que eu vou tentar fazer você fazer uma baliza Eu quero ver Ai, todo mundo fala mal de baliza Eu tenho medo Só que a baliza Nós vamos ter que achar uns negócios, Lucas Pra nós colocar É Pedra, pedra Pedra Não, pedra Ela vai Olha o carro A pedra Ai, meu Deus Como eu sou boa, gente Ei, não é boa Não, para da buzina Deixa Coloca o ronco Coloca o ronco, vai Vai Coloca o ronco Agora eu sei porque tu gosta de ronco Tá, pra pôr o ronco eu tenho que acelerar Segura o carro Segura Gente, o Jefferson tem ronco no carro Eu coloquei o ronquinho Quem acompanha a gente no Instagram sabe Você quer trocar a marcha manual? Não Não? Eu quero dar uma aceleradinha com o ronco primeiro Com o espirro Ele tá no ronco Tem que abaixar o vidro pra eles ouvirem melhor, será? Vamos ver, abaixa um pouquinho só Aí Nossa, tá baixando lá de trás Aí, deu, segura Aí, vamos lá Muito vidro aberto Quer que acelerar pro ronco sair? Só que a polícia tá ali Ai, não pode ronco? Pode Pode? Vai Vai lá Dá uma aceleradinha Eu acho que eles não vão vir Vamos ver Meu, que legal Como é que faz o espirro? Não, isso é pra outro vídeo Ai, eu quero outro vídeo Outro vídeo Ai, eu quero tudo Peraí aqui Eu mexi aqui O que que eu fiz? Já desliguei Segura o carro então Vai segurando o carro Ah, coloca o ronco Pra eu dar a volta pro ronco Vai segurando o carro Eu quero dar o ronco Ó, quer outro vídeo Nós vamos pensar em alguma coisa agora Foi legal? Ai, muito legal Eu quero continuar Então nós já voltamos então Vai lá Gente A princípio Fala Eu dirijo bem ou não? Não, é que o carro é automático Não, mas eu dirijo bem Não, mas ela Foi boa Gente, deixa eu ressaltar O lugar que a gente tá aqui Vocês viram É seguro É de boa Vocês viram Ah, vocês viram Me corrija o português Isso Vocês viram É de boa É seguro É... A Suelen Já falei Ela não tem a carteira Mas ela vai tirar É por isso que eu tô tentando ensinar ela Só que o segundo vídeo Se vocês quiserem Se vocês deixarem aqui Quantos likes? Ai, sei lá Trinta mil likes Meu Deus Se deixar trinta mil likes É muito like É muito Mas vocês conseguem Se vocês deixarem trinta mil likes Eu coloco a Suelen Pra... É... Pra dirigir o carro manual A gente consegue um carro manual Aí você vai ter que fazer Primeira, segunda, terceira Aí vamos ver Só que agora Eu acho que isso é difícil de dirigir, né? Aí que tá Só que agora ela vai dirigir sozinha Ai, Jesus Você consegue? Eu consigo Eu posso confiar? Confia Ô, Suelen, é meu carro? Bora lá Vazou Bora lá Ó, então Meu Deus Ó a chave Tem que dar chave Deixa ela lá no meio Lá Ei, ei, ei Tem que parar com essas coisas aí Você tá muito coisada Baixa esse vidro Ô, meu Deus Baixa os vidros que eu quero te ver Ó, não liga o ronco Não Não O ronco é pro próximo vídeo Gente O meu carro ele é meio mexido Se vocês quiserem Depois nós fizemos um vídeo sobre isso Mas Aí próximo vídeo A Suelen vai dirigir com o ronco Vamos lá É... Aperta no freio Pera aí Dá uma aceleradinha lá pro povo Vem Aê Fechou Opa Não pode ver o espirro O espirro não pode ver Aperta no freio Isso Aí Coloca no D Coloca no D Devagarzinho Tem que passar marcha por marcha Pra não encavalar Hum Aê No D Tá no D Se você tirar o pé do freio Ele vai andar Só que vai devagarzinho Sim Que nós vamos te filmar Ô, meu Deus Senhor Pai Eu acho melhor você Eu tô naquele lado Porque eu vou dar volta Ai, seu joelho Na brita, Luca Na brita, senhor Ó, cuida Cuida Se quiser parar É só frear Freia Aí esse pé você já esqueceu Que bom que você decorou isso Só que lá Vai soltando devagarzinho Tá E vai indo Nós vamos te acompanhando Não, mas nós vamos te acompanhando Que você vai fazer a volta Tá Su Vai devagarzinho Su Vai devagarzinho Vai Calma Vai Vai Ô, meu Deus Tá fazendo a bomba Vai ficando Vai da bomba Não, ela é boa Ela é inteligente A Sueli A Sueli é muito inteligente Olha lá Boa Quer dar mais uma volta Freia, Su Freia, Su Ela acelerou Porque ela vai parar o carro agora Ela não quer mais parar o carro Ei Não pode ir rápido Vagazinha Ó Palmas 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 E aí, Lucas O que você achou Ai, querido Vou chegar mais perto dela Tá Deixa eu perguntar uma coisa Fala Posso andar mais? Quer andar mais um pouquinho? Uhum Quer dar mais uma volta? Eu quero treinar mais Não, não é treinar Isso aqui É competição? Pra treinar? Eu tenho que treinar Uh, cara Aquela hora que tu acelerou ali Não pode acelerar Eu sou muito boa Não pode acelerar Você viu? Não fiz nada Ó Coloca ele no D No N ali Deixa eu só pôr um ronquinho Pra eu dar uma volta Não, coloca no N Aí Tira o pé do freio Só pra mostrar pro povo Opa 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 Ele vai parar Ele vai parar Parou Tira aquela pedrinha De lá Tá com pedrinha ali Ali debaixo do teu coiso Ei, gente Tem uma pedra ali Ali, ó Jogou pro canto Ah, tá Aí Liga o ronquinho lá Só apertando o controlezinho Só pra mostrar o ronquinho Qualquer botão Aí Agora tu pega e dá uma acelerada Pro povo ouvir o ronco Chega mais perto aqui, Lúvia Deixa eles ouvir Chega pra baixo Pra baixo ali Ó Opa Opa Não, mas não pode com o ronquinho ainda Não pode com o ronquinho Sem ronco Tira o ronco Vai lá Aí, sem ronco Agora eu vi porque que tu gosta, hein Agora você viu porque eu gosto do ronco? Então vai lá Coloca no T Vamos lá No D Isso Agora, ó Já tá indo Vou deixar você dar mais uma volta Claro Ei, vai devagarzinho Vai pelo outro lado Deixa Vai pelo outro lado, Lá Não pode Faz a volta Não acelera Faz a volta bonitinho Agora na reta Dá uma aceleradinha Vai Aí, aí Freia, freia, freia Freia, freia 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 Eu vi o carro Eu vi o carro Mas eu sou consciente Que eu sei de ti Fechou, deu Eu posso falar uma coisa? Tá É meu dom Então aperta lá Deus me deu Leva no P Desliga o carro Se eu seguro Puxo o freio de mão pra cima Aí, agora desliga o carro Tira o cinto e vem aqui pra nós conversar Gente Meu Deus Eu descobri o meu dom, gente Não, eu vou confessar que a Sueli Eu descobri Não, mas tu quase bateu Não Quase bateu, meu carro Quase bateu Gente Você quase bateu Vocês assistiram o vídeo Vocês estão vendo Que eu tá sendo injusto falando isso Quase bateu Diga aqui nos comentários Se eu dirijo bem ou não Não, você dirigiu bem Aí todo mundo vai falar assim Com o automático Todo mundo dirige bem, né? Ó, se tiver 30 mil likes A Sueli vai dirigir o manual Eu venho trazer ela aqui Pra dirigir o manual Meu Deus Qual que eu vou dirigir daí? Ah, vai O manual Nem que seja um Fusco Uma Brasília Mas você vai aprender a dirigir o manual Que legal Como é que foi a tua experiência? Ai, gente Foi muito bom Nossa, eu fiquei muito feliz Eu sempre quis dirigir E daí agora dirigindo Ai, vendo que eu sou boa Eu sou muito convencida E bem modesta Bem convencida Não, amor Não, ela quase bateu o meu carro Mas foi Que quase bati Não, teve a parte Que quase bateu Só que o Lucas não gravou Né, Lucas? Ah, Lucas Lucas não gravou Lucas, você olha Olha, Lucas O Lucas não gravou a parte Que ela quase bateu E olha ali, ó Aqui já é o cemitério Meu Deus, que horror Não, gente Mas foi muito consciente Não fiz nada de errado Não aconteceu nada Foi no lugar aqui Que vocês viram Que dava pra ela fazer as voltas E ela só deu voltinha O próximo vídeo Talvez vai ser a Sueli Andando em alguma rua deserta Que não tenha movimento Pra ela poder andar Pra sentir o carro Tá bom? Ei, se inscreva no canal Deixa o seu like Deixa o seu like Deixa aqui a sugestão De vídeo novo Deus abençoe a vocês E diga se eu sou boa ou não Bye, bye